O centro, transição, o que é uma transição? Você transitar de uma cena para outra. Tá, deixa eu ver agora. Transitar, primeiro vai no outro lado e vê se já se iniciou lá. Porque ali, olha, em vermelho, está escrito, em vermelho, está escrito ao livro, e aí tem que ficar no outro lado. Iniciar para o ensino, não foi? Não foi? E esse aí, não. O outro está escrito em iniciar. O outro está escrito em iniciar também? Não, ele está escrito em iniciar a transição. Então, eu acho que isso já está feito. Agora, volta para o BF. E aqui, 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 não? Não, não sei lá. Agora, volta para o BF. A transição é para dar cena, só para não... Se você tiver algum problema, alguma coisa para fazer, por exemplo, acontece alguma coisa na área, Se você não quer que apareça, você dá para ver o seu foco na área. Perfeito, está ok? Só aqui? Aí, é só lá para o ensino, porque aí já começa a aparecer você. Então, já está nos abrindo. Ainda está tudo aqui, tá? Deixa a câmera estar certinho, não é? Vamos ver só um negócio aqui, mesmo. Está certinho. Boa noite a todos. Espero que tenha passado uma excelente semana, hein? Dei uma atrasadinha aqui, porque... Estou aprendendo, né? O que está passando aqui para mim, para que eu possa fazer... Os procedimentos aqui, né? Por minha conta. Espero que vocês estejam todos bem. Nós vamos para a nossa décima... Estamos entrando na nossa décima sexta live. E agradeço a todos que puderam estar alguma vez nessas lives todas. Curtiram o nosso som, curtiram nossas músicas. Lembrando que a gente está no Face e no YouTube. Quem está no YouTube consegue ouvir no Smart TV. Então, o som é muito melhor. Aliás, o som e a imagem do YouTube é bem melhor que o Face. Então, a gente se fala, vai para lá. E se você for, aproveita e já faz um cadastro lá que a gente está precisando. Mas a qualidade no YouTube é bem bacana. Melhor, né? E ainda dá para colocar no Smart TV. Que aí fica melhor ainda. Porque o som no celular, às vezes não aparece graves, né? Então, tem uma prejudicada no som. Nilson Bandeira, obrigado, viu? Boa noite. Eu estava na 15. Muito obrigado mais uma vez com a gente aí. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. A gente está com os dois celulares. O Pedro despeçou dele aqui. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço aqui. Agora sim. Wesley, boa noite. Obrigado, hein? Está aqui com a gente. Minha irmã Kátia. Beijão para você. Que legal. Zuleide, boa noite. Obrigado a todos aí que estão chegando. Com muito carinho aqui. A gente vai fazer a nossa 16ª live para vocês. Espero que vocês gostem do repertório dessa semana. A gente faz aí um repertório variado, né? Um repertório muito clássico. Mostrando desde Pixinguinha, Lenine. Quer dizer, um universo muito grande, musical. E tem muita música. Então a gente vai fazendo aos poucos aí. A cada semana um pouquinho, né? Daquilo que a gente faz quando a gente toca, né? Por aí na noite. E tem um pouco mais de liberdade, né? Porque às vezes não dá. Às vezes as pessoas querem um repertório mais fechado. E como aqui é live, né? Mais descontraído. Mais estão aí na nossa liberdade, né? Musical. Vamos colocar assim. Tem um feriadão aí. Muita gente viajou. Apesar da nossa quarentena, né? Deixa eu ver quem chegou ali antes de começar. Ô Cícero, salve. Obrigado por estar passando um pouquinho aí. Gorete, boa noite. Legal vocês estarem aqui. Mariana. Júlia. Muito obrigado mesmo, viu? Por vocês estarem aí. Obrigado, carinho. Vamos lá. Vamos começar com a música que tem tudo a ver. Com todos os dias, sempre. Se a qualidade do som não estiver muito boa, vocês avisam aí, falou? Dá um retorno. A paz invadiu o meu coração, de repente, me encheu de paz. A paz fez, como se o vento de um tufão, arrancasse os meus pés do chão, onde um dia não me enterro mais. A paz fez o mar da revolução, invadi meu destino. A paz, como aquela grande explosão, uma bomba sobre o Japão, fez nascer um Japão na paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim, vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás. A paz, como se o vento de um tufão, arrancasse os meus pés do chão, A paz, como se o vento de um tufão, me encheu de paz. A paz, como se o vento de um tufão, me encheu de paz. Eu pensei em mim, eu pensei em ti, eu chorei por nós. Que contradição só a guerra faz, nosso amor em paz. Eu vim, vim parar na beira do cais, onde a estrada chegou ao fim, onde o fim da tarde é lilás. Onde o mar arrebenta em mim, o lamento de tantos hái. A paz. É isso aí, gente. Décima sexta live para vocês. Muito obrigado quem conseguiu estar aí com a gente. Tem pessoal no YouTube, pessoal no Face. Eu vou tentando responder aqui a quem vai mandando as mensagens. Quem não está inscrito no YouTube não consegue. Então tem que se inscrever no YouTube para a gente conseguir ouvir as mensagens, poder colocar as mensagens. Tá bom? É... Gorette, obrigado por estar assistindo um pouquinho. Chile, boa noite. Obrigado por estar aí com mais um tequinho com a gente. Rose Marli, sempre divulgando, apoiando. Obrigado. Um beijão pro pessoal de Mogi. Zuleide, que linda. Amo essa música. Pra mim é paz, né? Do João Donato, do Gil. Boa noite, Rose. Neymar, oh! Prazer, seu retorno. Julia Botelho, obrigado. Cícero, uma música excelente. Obrigado. E o som tá bom aí? A qualidade tá legal? Dá um retorno aí pra gente. Essa paisagem do fundo aí é um pôr de sol aqui de um pedaço, um trechinho de Ribeirão Preto. Vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho, mas tá valendo. Vamos lá. A lua agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. São quatro segundos no escuro deserto do céu. Quero uma chave pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance pra tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O todo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. A trajetória escapa o risco. No lua, as nuvens queimam o céu. O nariz azul, desculpa estranho. Eu voltei mais puro pro céu. Na lua, o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Ah, 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 ah. Desculpa estranho. Eu voltei mais puro pro céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo. Não vou chorar sem medo. Não vou lembrar do tempo de onde eu via o mundo azul. Há trajetória, escapo, risco, nu As nuvens semanalizam, sul Desculpe estranho, eu voltei mais puro pro céu Na lula do escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpe estranho, eu voltei mais puro pro céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul É isso aí gente, boa noite pra todos, pessoal que está chegando Muito obrigado por estar dando uma passadinha aqui com a gente Como é que está chegando aí Deixa eu ver aqui Pessoal do YouTube aqui Obrigado aí, Wilson, obrigado mais uma vez você pelo carinho Boa noite também, mais uma vez escutando a gente aí, divulgando Muito obrigado Obrigado mesmo, abraço, viu Diva Camargo, boa noite Minha amiga poeta, tecendo os textos Vamos lá gente, muito bom o grupo Vim te ouvir, muito obrigado, viu, por estarem aqui Grande Nelson, obrigado Ever Carlinhos, beleza Carlinhos, obrigado por estar aí com a gente O live ontem foi 10, gostei Leonardo, obrigado, viu, boa noite O som, o vídeo está ótimo, parabéns Obrigado, viu, Wilson É importante esse retorno de vocês Porque a gente tenta ir melhorando, né E a tendência é a gente chegar num equilíbrio aqui E focar um pouco mais nas músicas Que a gente perde, a gente distrai muito com os probleminhas que vão dando aqui, né Não transcorrer Leonardo, obrigado, Leonardo Boa noite, meu amigo Aí, ô Obrigado mesmo, viu Espero que vocês gostem do repertório aí Que eu selecionei Às vezes o pessoal pede Eu puxo a música nas próximas lives, né Que eu me programo aqui Ou aqui pro pessoal do Face Aqui, Cis, Sordias Uma música necessária, isso aí Os leis, gratidão Ô, João Obrigado por estar aí com a gente de novo, hein E compartilharam isso aí, gente Compartilha aí pra gente Pra dar um app aí na nossa live É só pôr pra compartilhar aí E chamar a galera É bom dar um acréscimo aí De popularidade na nossa live Saulo, obrigado Beijão pra vocês todos, viu Obrigado, amém a todos nós, viu Que tenhamos aí Uma noite abençoada Um fim de semana Um mês, um ano Que nos deixamos protegidos De tudo que tá acontecendo aí Vamos continuar Porque vou trazer um pouquinho hoje Sem querer, mas Vamos lá Essa é bem Essa é uma das músicas mais pedidas Na noite Ou nas noites, não Porque eu toquei muito Durante o dia também Principalmente no litoral, né A gente faz muito O som durante o dia A gente faz muito Eu desço dessa solidão Espalho coisas sobre um chão de fio A meros devaneios tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Eu vou te jogar Num pano de guardar confetes Esparo balas de canhão É inútil Pois existe um grão vizinho Há tantas violetas velhas Sem um colibri Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vão gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na luna vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado No seu calcanhar Mesmo tinha no estibói That's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora baby No mais, estou indo embora No mais Oh, 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 oh É isso aí gente, muito obrigado por vocês estarem curtindo a nossa live, a nossa 16ª live, olha só hein, o negócio tá indo, tá indo, deixa eu ver quem chega mais aí, que dê mais um alô, o som tá legalzinho né, tá bom né, tinha o retorno aqui do Carlinhos, do Wilson, uma boa noite a todos vocês, Agradeço aí esse retorno né, o que eu fiz aqui, o que eu fiz aqui, mudei alguma coisa aqui. Lady, obrigado, gratidão eu, oh João, obrigado mais uma vez aí, ter lembrado e compartilhado, peço a quem conseguir fazer essa graça aí, compartilhar nossa, nosso, nossa live. Levou pra outra agora uma autoral, Brincando no céu. Quero no céu a luz de estrelas A brilhar para o mundo Quero no céu a luz de estrelas A brilhar para o mundo Iré voar até o infinito Buscar na esperança a cor do ar Brinca com amor com você ao meu lado Curva o espaço pra poder passar Na manhã Na manhã No som do caminho No afeto das mãos Coração No beijo da face Do olhar Dos dois a gritar No som do calor Do amor Quero no céu a luz de estrelas Quero no céu a luz de estrelas A brilhar para o mundo Quero no céu a luz de estrelas A brilhar para o mundo Sorrir para o mundo Pra nós vivermos de um único ser Até o final feliz Dos tempos 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 É isso aí gente Obrigado por vocês estarem aqui curtindo a minha décima sexta live A gente prepara a semana aí com carinho para vocês Elizabeth Marques, muito obrigado por estar aqui Marco Antônio, Paim, boa noite, obrigado O som está ótimo, obrigado pelo retorno Nilza Carlinhos, obrigado, da hora É isso aí, vamos continuando Obrigado Feliz domingo, feliz fim de semana, feriadão para vocês todos Vamos lá para uma instrumentalsis para vocês Obrigado por assistir E aí 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 Obrigado Obrigado a todos Obrigado a todos aí Que estão podendo curtir Esse foi um trechinho, um pedacinho da nossa live Lembrando que a gente está no YouTube e estamos no Face A gente aconselha aí para o YouTube, quem puder Porque lá Existe uma realmente uma qualidade melhor Tanto de imagem como de som E o YouTube E para o YouTube, né E o YouTube dá para colocar no Smart TV Que fica bem melhor a qualidade sonora também É que melhora bastante mesmo Pois é, Carlinha Essa música acho que é um clássico mesmo Das Das festas juninas, né E Esse ano a gente nem teve Enfim, mas É Eu acho que é uma das músicas felizes mesmo Dessa época Diva Aqui é um retorno da Diva Camargo O som está excelente O repertório maravilhoso Muito obrigado, viu, Diva Obrigado por estar aí com a gente A gente está tentando Fazer sempre um repertório Repertórios aí Com músicas boas, tal Músicas clássicas, né Que marcaram a época, tal Ô, João, canta papel Vou ver se encaixa aqui, sim Tá bom? Não estava na programação não Mas essa aí está Eu tenho tocado, então está de boa Zuleide Obrigado mais uma vez Tamo aí Vamos continuar Essa música aqui eu selecionei Porque meu pai gostava muito Dessa música Não precisa nem dizer que é da época dele Eu acho que é uma das músicas que ele mais gostava Ele tinha uma paixão Cantado por Silvio Caldas Eu não sei se é do Silvio Mas eu não sei se também é dele E do Orestes Barbosa Então é uma das bem antigas Essa aqui Minha vida Era um palco iluminado Eu vivia vestido de doirado Palhaço das perdidas ilusões Cheio dos guizos falsos da alegria Andei cantando a minha fantasia Entre as palmas febris dos corações Meu barracão no morro do salgueiro Tinha um cantar alegre de um viveiro Fosse a sonoridade que acabou E hoje quando do sol A claridade forra meu barracão Sinto saudades Da mulher Pomba rola que voou Nossas roupas comuns Dependuradas Na corda com as bandeiras agitadas Parecia um estranho festival Festas dos nossos trapos coloridos A mostrar que nos morros mal vestidos É sempre feriado nacional A porta do barraco Era sem trinco Mas a lua furando o nosso zinco Salpicava de estrelas Nosso chão Tu pisava nos astros distraída Sem saber que aventura dessa vida É a cabrocha É a cabrocha, o luar e o violão A porta do barraco Era sem trinco Mas a lua furando o nosso zinco Salpicava de estrelas O nosso chão Tu pisava nos astros distraída Sem saber que aventura desta vida É a cabrocha, o luar e o violão É isso aí, gente Chão de estrelas Ixi, eu fiz alguma coisa errada aqui Ixi, fiz mesmo Voltou É que eu estou com dois celulares Peguei o celular do Pedro aqui Às vezes ele deixa com o negócio Alguma coisa aqui que trava E eu não sei o que acontece Aí ele tem que chamá-lo Jefferson Gerim, salve Obrigado por estar aqui Com a gente, curtindo aí Um pedacinho da nossa live também Uma boa noite a todos Pessoal que está chegando Pessoal que já estava aí Pátima Cavalcante A Camila Obrigado Por vocês estarem também Curtindo um pedaço da nossa live E a gente vai continuar Porque A live tem que continuar Vamos dar mais uma para vocês Nada do que foi e será De novo Do jeito que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre passará A vida vem em ondas Como o mar Num invisível infinito Tudo que se vê não é Igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda O tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida lá fora Aqui dentro Tudo sempre Como uma onda no mar 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 Como uma onda no... Nada do que foi e será De novo É igual ao que a gente viu Há um segundo Tudo muda O tempo todo No mundo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Não adianta fugir 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 Como uma onda no mar 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 É isso aí, gente Estamos aí Na nossa décima sexta live Pra vocês diretamente de Ribeirão Preto Essa foto do fundo aí É aqui No Cor do Sol aqui de Ribeirão, tá? Vamos ver quem tá aqui No YouTube Obrigado a todos vocês Que estão Podendo ficar um pouquinho com a gente Eu sei que esse dia Agora as lives Desde a primeira minha até agora A cada sábado eu vejo assim Se multiplicaram as lives, né? Tem muito mais do que o início Quando eu tava aqui Então existe uma Muita Muitas possibilidades aí De outras lives Salo, linda, minha mãe Amava essa música Parabéns, muito obrigado Viu, Salo? Obrigado por estar aí Com a gente Um beijão pra vocês aí Sem curtir, acho, né? Zenaide Obrigado Zenaide Daninha Barbosa Obrigado 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 por vocês Estarem aí Com a gente Essa música me pediram Eu acho que hoje ele não tá aí Mas é assim, né? Eu prometo que vou fazer A pessoa não vem Mas faz parte Me pediram o Belchior Vamos lá Tentar fazer Não quero lhe falar Como vivi tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Eu digo que estou encantado com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento o cheiro da nova estação Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Cabelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória Essa lembrança é o quadro que dói mais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Nossos ídolos ainda são os mesmos e as aparências não enganam não Você diz que depois deles não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu estou por fora Ou então que eu estou inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê E o novo sempre vem Hoje eu sei que quem me deu a ideia Desde uma nova consciência e juventude Tá em casa guardado por Deus contando vimetais Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais É isso aí gente É isso aí gente, uma boa noite pra vocês Muito obrigado por estarem Podendo ver um pouquinho da live Décima sexta Aqui direto de verão pra vocês Aqui direto de verão pra vocês Retorno de vocês, o som tá bom O som está excelente, o apertoio é maravilhoso Muito obrigado Diva É isso aí, vamos tocando barco A live não pode parar Obrigado mesmo a todos que estão aí Que passaram pela nossa décima sexta Deixa eu aqui, Sérgio Sérgio de Oliveira, obrigado Daniel Basso Obrigado pela passagem também Débora Conceição está assistindo também Muito obrigado aí pela passagem rápida Que seja para nossas lives Vamos lá Mais um instrumental pra vocês Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto